Fala galera, vou fazer um vídeo aqui rapidinho, vou fazer só um vídeo inicial, depois eu dou a sequência do antes e depois. Daqui é um Creta Prestige, aí você vai me falar, pô, mas tá com esse aparelho, um Creta Prestige? Exatamente, o cliente comprou, veio com aquele aparelho original, o BlueNave original, aí ele foi na concessionária e a vendedora vendeu isso daqui pra ele. É uma centralzinha universal com moldura, bem sem vergonha, o cliente tá aqui do meu lado. Ele mesmo falou que é um aparelho com Android 8 5.1, ver se dá pra visualizar aí, tá? E a gente vai trocar aqui por uma Atom, octa-core Intel de 9 polegadas, vocês vão ver o antes e o depois como é que fica. Então muitas vezes você deixa pra comprar as coisas na concessionária, é isso que você ganha. Trocou um aparelho original, que apesar de não ser muito bom, é o original pra pôr isso daqui, exatamente isso daqui, porque isso daqui é... Porcaria, vamos dizer assim. É, então a gente vai trocar o aparelho todo aí, vocês verem o painel como é que vai ficar, ó. Vai ficar show de bola. Beleza? Então vou encerrar o vídeo aqui e depois eu vou começar um outro vídeo já com a Icon Atom, vai manter todos os comandos de volante, manter tudo funcionando. Beleza? Valeu. É isso aí, vamos lá pessoal. Ó, esse aqui é um Hyundai Creta Prestige, tá? Não sei o ano dele, acho que é 2018 ou 2019. E eu fiz um vídeo, vocês viram no início do vídeo, a central, o cliente comprou esse carro, ele veio com aquele aparelho Blue Nave original, ele foi na condicionária, ofereceram uma central multimídia pra ele, Android, venderam aquela porcaria que tava aqui, é... que era Android 5.1, é bem antiga, universal, com moldura, não era nem uma central específica do carro. Tá? E nós fizemos a troca aqui, já vem aí no visual a diferença de um acabamento de uma pra outra, não tem nem comparação, tá? E instalamos aqui uma Icon Octa-Core Intel, com 2GB de RAM, 16GB de memória interna, processador Intel, placa de vídeo Toshiba, Super IPS, Super IPS quer dizer isso daqui, ó galera. Então você olha a quase 90 graus, você consegue enxergar a tela. A Icon é que tem o melhor sistema de IPS do mercado. TV Full HD, câmera de ré, aqui no caso manteve a câmera de ré original, tem gateia ré, ele vai e entra a câmera, deixa eu só, ó, câmera de ré original, desengatei, ele entra a câmera frontal, ela vai ficar de 10 a 12 segundos, e depois ela volta automaticamente pra última função que a gente tá utilizando. A central 100% plug and play, não cortou fio, não foi feita nenhuma adaptação no carro, manteve todos os comandos de volante funcionando, tudo 100%, tá? Uma outra coisa que ele foi, ele instalou aquela outra na condicionária, o USB original não tava funcionando, porque eles não tinham ligado, não tinha o cabo, não era compatível. Aqui tá funcionando o USB original, e ele tem mais um adicional dentro do porta-luvas, ou seja, não perde absolutamente nada. Aí você fala, pô, Alberto, mas uma concessionária fez esse tipo de serviço? Sim, concessionária faz, aliás, é um dos que mais fazem, galera. A preocupação deles é o seguinte, lucro. Então eu tenho lá um aparelho universal com moldura, que eles devem ter gasto uns 700, 800 reais, e venderam pra ele por quase 4 mil reais, sem a TV. Lembrando que aquele outro aparelho que ele tinha, não tinha TV, tá? Aqui ele gastou 3 num aparelho que é top de linha de mercado hoje, com TV Full HD, com tudo, 100% plug and play, deixa eu só sair aqui, que eu bati na entrada, deixa ele entrar no GPS, eu já vou mostrar a TV pra vocês. Central 100% plug and play, não cortou fio, não fez nenhuma adaptação, TV tá aqui, ó, TV Full HD, imagem perfeita, tá ok? É o que tem de melhor hoje no mercado, então, por um preço justo, tá? Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas o universal com moldura também é legal e tal, com certeza, não é ruim, galera. Às vezes a pessoa não tem condições de comprar um aparelho grande, com mais recursos, mas você tem muitos universais, 10 vezes melhor do que aquilo ali que ele tinha. Aqui já é um Android 10.0, você tem universal hoje já com Android 9.1, com Android 10.0, tá? Então, o que a gente quer ressaltar aí, é que às vezes você procura uma condicionária pra ter um serviço de qualidade e um produto de qualidade, eles acabam te enganando. Nada mais é do que um estelionato, um roubo, porque cobrar o que eles cobraram por um aparelho daquele, você pode dizer que você foi roubado na mão grande, porque não botaram a arma em você, você deu na mão grande mesmo, tá bom? Então, fiquem alerta. Tem muita loja aí também que costuma vender gato por lebre, tem várias lojas boas, muitas, não somos só nós, não, tem várias, várias, várias. Procure sempre uma loja, loja que vai te dar resguardo. Ele voltou lá na condicionária e simplesmente não tem o que fazer. Ele não conseguiu utilizar o Google Maps, nada. Aqui você tem tudo direto na tela da central, tá? E sempre atualizado. Lembrando que a Icon tem garantia de dois anos, tá ok? De fábrica, tá? E mesmo após esse período, se você tiver qualquer eventualidade, a fábrica continua te dando suporte. Isso é muito importante, tá ok? Fora que o acabamento, né? O painel fica outro painel. Num Creta Prestige é até pecado colocar um aparelho daquele. Mas faz parte. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é 011-947-009562. Se quiser vir pessoalmente à nossa loja, rua Zanzibar, número 88, na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site, www.insanosgaragem.com.br. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Então tá aí, ó. O antes e o depois. Aí vocês tirem a conclusão de vocês aí, se vale a pena comprar na condicionária ou não. Tá bom? Valeu! Um abraço!